Sou bom, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem ter, quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Caríssimos irmãos e irmãs, se levando hoje o décimo primeiro domingo do tempo comum, Jesus designa, são quatro funções, quatro tarefas que ele dá aos doze. Primeira, curar os doentes. Segunda, ressuscitar os mortos. Terceira, purificar os leprosos. Quarta, expulsar os demônios. E ele convoca doze, doze discípulos, doze é um número significativo, simboliza as doze tribos de Israel. Doze também é um número par, onde também somando os quatro pontos cardeais, ou seja, todo o universo se faz presente no símbolo dos doze. Caríssimos irmãos e irmãs, e diz o texto de Mateus, este texto nós situamos ele após o sermão da montanha. Após o sermão da montanha, vem a missão. E, primeira situação, Jesus olha para aquela multidão que ali estava e sente compaixão. Sentir compaixão, de fato, é estar com, é ser apaixonado por esta causa, pelos que sofrem. E da compaixão, nasce a missão. Da compaixão, nasce a missão. E o discurso de Jesus, ele parte sempre de situações concretas, não são de situações abstratas. Portanto, Jesus tinha um carinho especial pelos doentes, sofredores, debilitados, estropiados, enfim. Por todos que sofriam o olhar de Jesus como pastor, se volta para estes. E hoje, e segue as tarefas. Primeira tarefa, curar os doentes. Quantos doentes? Quantos doentes no nosso mundo? Quantos doentes na nossa sociedade? Na nossa sociedade? Mas, muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, quando falamos de doença, nos velhoga na nossa mente aquela pessoa que está sofrendo com alguma debilidade física. Não, não. Existe a doença pior que a física, a doença do rancor, a doença da soberba, a doença da prepotência, a doença da arrogância. E essa é a pior doença. Essa é a pior doença. E hoje nós queremos pedir também, Senhor, cure-nos dessa doença e nos ajude também a curar o outro. Cure-nos e ajude-nos a curar este mundo doente por estas doenças. Ressuscitar os mortos, uma das outras tarefas que Jesus designa para os seus discípulos, também a todos nós. Todos nós. Ressuscitar a atenção às famílias enlutadas. Mostrar quem de Jesus é o ressuscitado. Reanimar. Ressuscitar é reanimar. Ressuscitar é, de fato, restaurar. Ressuscitar, de fato, é recompor. Ressuscitar, de fato, é reanimar. É reanimar. E esta tarefa que todos nós temos hoje, ressuscitar os irmãos que passam por esta situação difícil com a qual convivemos. Situações de morte hoje ainda. Drogas. Garantir um leito de UTI para quem necessita. Garantir um leito de UTI para quem necessita. Quantos irmãos e irmãs estão aí aguardando, vítimas do coronavírus, aguardando um leito de UTI. E ainda, ainda, temos que, de fato, de fato, presenciar a hipocrisia de um grupo que vai, invade hospitais, invade hospital, dizendo-se, investido de um poder, de fiscalizar. Será que estes que invadiram o hospital, com essa prerrogativa de investigar, de fiscalizar, e o respeito aos médicos que ali estão, 24 horas, os enfermeiros que ali estão, os agentes de saúde que estão ali, doando a sua vida, para resgatar, para salvar a vida dos infectados que ali estão, e ainda um determinado grupo invade esse espaço, dizendo-se, dizendo-se, investidos de autoridade, de autoridade, investidos de poder, isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. E não podemos concordar com isso. Jamais! Com essas invasões, aos hospitais. Curar os leprosos. Os leprosos. Lepra aqui, curar o leproso. Todos nós temos um leproso dentro de nós. O leproso é a lepra do pecado. A lepra de diversos males que acometem a nossa alma. E Jesus também, Jesus deseja ardentemente nos curar desta maldita lepra. E essa lepra aí está devorando vidas. E expulsar os demônios. O demônio do preconceito. O demônio das diversas formas de dominação do mal. Do mal. Expulsar esse demônio. E onde está esse demônio? Onde está este mal? Onde está este mal? Então, passamos hoje por uma crise de lideranças. Uma crise de liderança muito grande. Muito grande. Mas que tipo de liderança? E Jesus aponta no texto. O texto de Mateus hoje, Jesus aponta. Aponta. Liderança para Jesus, de fato, é aquele que se doa. É aquele que se entrega. É aquele que, de fato, busca restituir, restaurar a vida. Liderar significa defender a vida. Liderar significa, de fato, voltar-se para os mais necessitados. Para os pobres. Para os carentes. Para os abandonados. Não é uma liderança em vista do meu bem-estar, mas uma liderança, de fato, em vista do bem comum. A situação de abandono das multidões a qual Jesus sente, denuncia a corrupção e a hipocrisia dos líderes. dos líderes. E Jesus sente compaixão deste rebanho. A ovelha é a imagem do povo. Recorda, a ovelha é frágil. A ovelha é carente. A ovelha é o símbolo, o símbolo, de fato, do povo de quem precisa proteção. Proteção. Por isso que ele usa o símbolo da ovelha. A Messe é grande e os operários são poucos de Jesus. E quem são esses operários aos quais ele convoca? Os quais ele convoca? Somos nós. É você. Você que tem um trabalho na sua comunidade. Você que é agente de saúde. Você que é agente comunitário. Você que é enfermeiro. Você que é médico. Enfim, enfim, todos, todos, batizados são convocados, de fato, a cuidar dessa Messe tão necessitada, tão carente. Tão carente. Curar os doentes, ressuscitar os mortos é a tarefa que Jesus deu aos seus discípulos e dá a todos nós. e Jesus estende, Jesus estende aos discípulos o mesmo poder que ele tinha. Jesus é fraterno, Jesus é solidário por ser o enviado do Pai, o restituidor de vidas. Ele dá o mesmo poder aos seus discípulos e ele dá este mesmo poder a todos nós ainda hoje. Ainda hoje. Portanto, peçamos ao Senhor, ao Senhor que nos ajude. se o povo estava abandonado, a culpa principal, a culpa principal, além das lideranças políticas da época, a culpa também era dos líderes religiosos, religiosos, maus pastores, maus pastores, pastores centrados no seu umbigo e não preocupados com o bem-estar das ovelhas, pastor de fato não preocupados com a ferida das suas ovelhas, mas preocupados com o seu bem-estar. E Jesus critica a atitude de tais pastores. Peçamos hoje ao Senhor que venha o teu reino, venha a nós, Senhor, o teu reino e que reino é esse? Esse reino não pode ser imaginado, um evento futuro, um evento futuro. Ah, você sofre aqui, não tem problema, você sofre aqui, se você não tem o que comer hoje, se você não tem uma casa para morar, se você mora na rua, não tem problema não. Não tem problema não. Quando você morrer, no céu você vai ter tudo de melhor. Não, o que é isso? O que é isso? é esta é a atitude de uma religião parisaica, hipócrita. Portanto, este reino não pode ser imaginado um evento futuro. As multidões são mutiladas e maltratadas, exploradas e privadas de vida e dignidade hoje. Hoje. 2020. Quantas, quantas, uma imensa multidão, uma imensa multidão mutilada, maltratada, explorada, privada de vida, dignidade, de salário justo, de uma casa para morar, de alimento. É hoje, caríssimos irmãos e irmãs, que este reino tem que ser buscado. que este reino de fato tem que ser vivenciado. Não podemos deixar isso para amanhã, para amanhã, para o futuro. Quem está com fome, quem está com fome não pode aguardar o amanhã para se alimentar. Os discípulos devem ser sinais de vida, de vida. Portanto, todos nós, você que nos acompanha, você que tem um trabalho na sua comunidade, na sua paróquia, na sua paróquia, você também deve ser um sinal de vida. Um sinal de vida. E como lidamos com as pessoas abandonadas ao nosso redor? Como lidamos com as ovelhas feridas, maltratadas, que vivem ao nosso, que estão ao nosso redor? Como? Estamos sendo solidários, fraternos ou indiferentes à dor e ao sofrimento dessas ovelhas? Peçamos a Jesus, o bom pastor, que nos ajude, que de fato nos ensine a sermos solidários e fraternos. que seja, que possa de fato fazer com cada um de nós, fazer de cada um de nós de fato discípulos e discípulas dele. Que a luz do Espírito de Deus possa nos iluminar, que a força restauradora, reanimadora do Espírito Santo possa nos restaurar, nos reanimar, para que de fato Jesus continue sendo a grande e única referência da nossa vida, do nosso caminhar.